Vamos curtir o São João Traga a sua alegria Vamos dançar porró Digue noite, noite, dia Uma canção, João do Mundo É do Maranhão A Bahia Vamos dançar porró Digue noite, noite, dia Uma canção, João do Mundo É do Maranhão A Bahia Do saia da capital Do saia do interior O povo está na praça O porró detorando a massa Alegria explodindo a raça Muito porró, muita paz, muito amor Vamos cantar, vamos cantar, vamos gritar Aná e ele para o cheiro Para o sal Meu Senhor do bom fim Meu São João Me sentiu minha emoção Pergou fogo meu coração Meu Senhor do Senhor Meu Senhor do bom fim Meu São João Me sentiu minha emoção Pergou fogo meu coração Vamos lá! Ei! Ei! Vamos curtir em São João Traga a sua alegria Vamos dançar uma rock Liga em noite, noite, dia Almas nossas mãos do mundo é do Maranhão A Bahia Vamos dançar uma rock Liga em noite, noite, dia Almas nossas mãos do mundo é do Maranhão A Bahia Usa a raia da capta Usa a raia do interior O povo está na praça O forró detonando a massa A alegria explodindo a raça Muito forró, muita paz, muito amor Vamos cantar, vamos nos sentar, vamos nos gritar Anariei, balanzei, balançar Meu Senhor do bom fim, meu São João Incediou minha emoção Perdoe o fogo, meu coração Meu Senhor do bom fim, meu São João Incediou minha emoção Perdoe o fogo, meu coração Eu não vou aí Ei! 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 Curtindo a gente aqui, a banda Montagem, aqui em Marcelino Vieira. Baulação para Valdete, Nenê, Geraldo. Ei, quer essa voz? Segura o fone e deixa aí. Vamos lá. Inácio e gravações. Minha safoneta na turma rola, a lotação da galera tá lotada. Na frente dela tem uma panzeira, tem uma estrela de Luiz Gonzaga. Tá, 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 um sombre com o metonho. Tá, 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 um sombre com o metonho. Tá, 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 um sombre com o metonho. Balança fogo, perrode seu idone. Chora eu, morena, e olha eu, vou lá. Chora eu, morena, eu tô aqui querendo te namorar. Chora eu, morena, e olha eu, vou lá. Chora eu, morena, eu tô aqui querendo te namorar. Minha safoneta na turma rola, a lotação da galera tá lotada. Na frente dela tem uma panzeira, tem uma estrela de Luiz Gonzaga. Tá, 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 dá um sombre com o metonho. Tá, 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 dá um sombre com o metonho. Tá, 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 dá um sombre com o metonho. Balança fogo, perrode seu idone. Chora eu, morena, e olha eu, vou lá. Chora eu, morena, eu tô aqui querendo te namorar. Chora eu, morena, e olha eu, vou lá. Chora eu, morena, eu tô aqui querendo te namorar. Chora eu, morena, e olha eu, morena, eu tô aqui querendo te namorar. O baqueiro que não tá duro, vive em tudo o ano inteiro. O baqueiro que não tá duro, vive em tudo o ano inteiro. O baqueiro norte é xílio, com seu peito encorajado. Fica aí, tá tempo bom, é padrão, tá estribado. Na festa de apartação, mulher, baqueiro, padrão. Baquechário, champandeiro. Comissão que é boi na faixa, padrão quer ganhar a taça. Que a mulher só quer baqueiro. Comissão que é boi na faixa, padrão quer ganhar a taça. O baqueiro que não tá duro, vive em tudo o ano inteiro. Ei, é a zona do momento. Quando chove no sertão, o homem que é paz inteiro Bate o révegui na perna, contra as ordens ao vaqueiro Acho que o porrefeiro, o cara solta pelo tabuleiro Vaqueiro que não dá duro, vive tudo o ano inteiro Vaqueiro que não dá duro, vive tudo o ano inteiro O vaqueiro não tem sido, se você pede colajado Fica aí dentro do bom, que padrão que é extremado Na peste de afatação, mulher, vaqueiro, padrão Vaquejado e samboneiro Comissão que é boi na faixa, padrão que é garataça E a mulher só quer vaqueiro Comissão que é boi na faixa, padrão que é garataça Vaqueiro que não dá duro, vive tudo o ano inteiro Vaqueiro que não dá duro, vive tudo o ano inteiro Vaqueiro que não dá duro, vive tudo o ano inteiro Vaqueiro que não dá duro, vive tudo o ano inteiro Vaqueiro que não dá duro, vive tudo o ano inteiro Vaqueiro que não dá duro, vive tudo o ano inteiro Aquele que não dá duro, vive tudo o ano inteiro Aquele que não dá duro, vive tudo o ano inteiro Aquele que não dá duro, vive tudo o ano inteiro Aquele que não dá duro, vive tudo o ano inteiro Aquele que não dá duro, vive tudo o ano inteiro Aquele que não dá duro, vive tudo o ano inteiro Me dê a sua mão, vamos pra fogueira Subir esse balão, venha seu coração É tudo que eu queria, vai ser a alegria Até amanhecer o dia Subir esse balão, venha seu coração É tudo que eu queria Taquei a faca no troco da bananeira Pra ser você eu pulei dessa fogueira Nasci a tágua, eu descei da brincadeira Meu amor, meu amor Taquei a faca no troco da bananeira Pra ser você eu pulei dessa fogueira Nasci a tágua, eu descei da brincadeira Deus do Antônio ajudou Me dê a sua mão, vamos pra fogueira E nessa brincadeira, venha seu coração Será a chama da nossa paixão Vai ser a alegria Até amanhecer o dia Subir esse balão, venha seu coração É tudo que eu queria Taquei a faca no troco da bananeira Pra ser você eu pulei dessa fogueira Nasci a tágua, eu descei da brincadeira Me dê a sua mão, venha seu coração Meu amor, meu amor Taquei a faca no troco da bananeira Pra ser você eu pulei dessa fogueira Nasci a tágua, eu descei da brincadeira Me dê a sua mão, meu amor Taquei a faca no troco da bananeira Pra ser você eu pulei dessa fogueira Nasci a tágua, eu descei da brincadeira Santo Antônio ajudou Ajudou Segura, essa menina é fiel Essa menina tá, essa menina é Essa menina tá, 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 só um vilão Essa menina tá, essa menina é Essa menina ta, tá, tá, só um vilão Menina você é a minha dava maravilha Se deu o sininho inserida, você não vai dar a sua filha Menina você é o da dragons maravilha Se deu o seu inserida, você não vai dar a sua filha Essa menina tá, essa menina é Essa menina ta, tata, tá só um vilão Essa menina tá, essa menina é, essa menina tá chata Só o vilé Você é o vilé do lado que o boi não tenta Se o dia eu lhe perder, menina, a coisa fica a pena Você é o vilé do lado que o boi não tenta Se o dia eu lhe perder, menina, a coisa fica a pena Essa menina tá, essa menina é, essa menina tá, tá, tá Só o vilé Essa menina tá, essa menina é, essa menina tá, tá, tá Vamos chegando agora com o Rastapé de Santo Antônio É isso aí Não esquecendo Que logo mais aqui Em Marcelo de Vieira tem Raízes do Forró Lançando o seu novo CD, tá legal? E a banda montagem 27 e 28 Lá em Martins A gente convida a galera presente Todo mundo lá Pegou aí Olha o amarri aí Vamos lá Oh, 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 oh Explosiu meu coração Vem com bomba no salão Quando tudo em feação Tem nas suas doces a lua Estrela no salão Lua cheia de balão E saio de fogueira E queimando de paixão São mais cheio de chuvinha Que abra de suas perninhas Que abra de suas perninhas Graça, pra não estar soltão na roça Roça, te miro, roça, meu filho Roça sim, seu corpo em mim Baixa no lado da roça, batata Roça sim, seu corpo em mim Roça, te miro, roça, meu filho Roça sim, seu corpo em mim Baixa no lado da roça, batata Roça sim, seu corpo em mim Explodiu meu coração Vento com bomba no salão Quando deslizei as mãos Pelas ruas, costa lua Estrela no salão Lua cheia de balão E saio de fogueira E queimando de paixão Só nascendo de chuvinha Só pra ver suas perninhas Se as perninhas grossas Pra dançar soltão na roça Roça, te miro, roça, meu filho Roça sim, seu corpo em mim Baixa no lado da roça, batata Roça sim, seu corpo em mim Baixa no te miro, roça, meu filho Roça sim, seu corpo em mim Baixa no lado da roça, batata Roça sim, seu corpo em mim O primeiro amor, a primeira vez A vida é quando acontece O primeiro beijo, a primeira trans A gente não esquece A primeira mulher com quem eu transei Ficou na minha vida, não esquecerei Me tocou, me ensinou, me ensinou a fazer Me abraçou, me beijou, me cobriu de trazer Me botou no tolo, me pegou no tolo Me pegou no tolo, me pegou no tolo Eu aprendi a ser homem Mas fiz o amor com uma mulher Minha cara à metade O meu corpo de chama Minha primeira noite Minha primeira dama Foi bonito, banido Minha primeira vez Tive muitas mulheres Mas nenhuma delas Fez a minha cabeça Como você fez Mulher, mulher Cheirosa e recosa Pagosa, gostosa, bonita Mulher, mulher Mulher Cheirosa e recosa Pagosa, gostosa, bonita Mulher O primeiro amor A primeira vez Saber da quando acontece O primeiro beijo A primeira luz A gente não esquece A primeira mulher Com quem eu transei Ficou na minha vida Não esquecerei Me tocou, me ensinou, me ensinou a fazer Me abraçou, me beijou Me cobriu de trazer Me botou no tolo Me deu caponete Eu aprendi a ser homem Fazendo o amor Com uma mulher Minha cara A metade O meu corpo De chama Minha primeira noite Minha primeira dama Foi bonito, foi lindo Minha primeira vez Tive muitas mulheres Mas nenhuma delas Fez a minha cabeça Como você fez Mulher Mulher Cheirosa e recosa Pagosa, gostosa, bonita Mulher 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 Cheirosa e recosa Pagosa, gostosa, bonita Mulher Mulher Cheirosa e recosa Pagosa, gostosa, bonita Mulher Mulher Música FG 27 e 28 Eu queria saber o que faço pra agradar o mundo Se preciso da lua em ponta de paga ou não Se não devo parar os meus passos na beira do abismo Para ter um estado na Brasília era tão bom Não queria saber dessa dor que eu sinto por ela Porque sei que ela vive enganada dos braços de alguém Que não sabe nem pensa que um dia pulei a janela Me amei apressado pensando que logo me vem Na vida não levo nada do jeito que a vida vem Depois de fechar os olhos de quem é ninguém Na vida não levo nada do jeito que a vida vem Depois de fechar os olhos de quem é ninguém Se me deixo parado pensando nas coisas do mundo Eu às vezes subindo que o povo tem a voz de Deus É o que o homem às vezes se sente mais realizado Ao invés de dizer parabéns ele fala Na vida não levo nada do jeito que a vida vem Na vida não levo nada do jeito que a vida vem Depois de fechar os olhos de quem é ninguém Se me deixo parado pensando nas coisas do mundo Eu às vezes subindo que o povo tem a voz de Deus Eu às vezes subindo que o povo tem a voz de Deus Na vida não levo nada do jeito que a vida vem Depois de fechar os olhos de quem é ninguém Na vida não levo nada do jeito que a vida vem Depois de fechar os olhos de quem é ninguém Na vida não levo nada do jeito que a vida vem Depois de fechar os olhos de quem é ninguém Olha o só que sim Você entrou assim no meu caminho Como paz não passa nem tempo de verão Tô no sol na minha vida de mansinho Aos pouquinhos fez o nio do meu coração Me fez ficar alelo e satisfeito Me dando o amor do jeito que eu sempre quis Vem, vem, vem me dar um beijo Vem, vem, vem me fazer feliz Vem, vem, vem mata meu desejo Que agora eu quero mais o que eu sempre quis Vem, vem, vem me dar um beijo Vem, vem, vem me fazer feliz Vem, vem, vem mata meu desejo Que agora eu quero mais o que eu sempre quis Você chegou na minha vida aos pouquinhos, como o sol chegava a amanhecer Me deu amor, me deu carinho, no genio que eu sempre procurava ter E agora já não tem mais jeito, ninguém faz amor gostoso como a gente faz Você entrou na minha vida e mora no meu peito, se te amar é meu defeito Eu não consigo mais, não, não, já não consigo mais Não, não, já não consigo mais, não, não, já não consigo mais Se te amar é meu defeito, eu não consigo mais Eita que coisa boa, jovens e o pai dela é bom, muito bom Você entrou assim no meu caminho, como faz um passarinho no tempo de verão O sol na minha vida às imancinhas, pouquinhos, desuninho no meu coração Me fez ficar alegre, satisfeito, me dando o amor do jeito que eu sempre quis Vem, vem, vem me dar um beijo Vem, vem, vem me fazer feliz Vem, vem, vem me mata meu desejo E agora eu quero mais o que eu sempre quis Vem, vem, vem me dar um beijo Vem, vem, vem me fazer feliz Vem, vem me mata meu desejo E agora eu quero mais o que eu sempre quis Você entrou na minha vida aos pouquinhos Como o sol chegar no amanhecer Me deu amor, me deu carinho Eu não conserto mais Com não, já não conserto mais Com não, já não conserto mais Se te amar é meu defeito, eu não conserto mais É o melhor forró do mundo Mas também que toca tudo pra você Somega Tudo parecia tão real E agora eu quero mais o que eu sempre quis E agora eu quero mais o que eu sempre quis E agora eu quero mais o que eu sempre quis E agora eu quero mais o que eu sempre quis Siga, siga E agora eu quero mais o que eu sempre quis Siga, siga O que eu sempre quis Siga, siga O que eu sempre quis Manda, manda Não tá em cima Manda, manda Não tá em cima Tudo parecia tão real No jeito que eu sempre se encontrou Você se amava, se queria Então vai ter a esse amor E agora você muda de repente Mas você esqueceu do que passou Você já não me ama como antes E você já não tem que estar bom E ontem logo, curta Agora eu não tenho tempo Mas diga logo, curta O que você não conseguiu E ontem logo, curta Agora eu não tenho tempo E diga logo, curta O que você não conseguiu Siga, siga Siga, siga Siga, siga Se vai, se vai, como o sol que vai subindo Logo a noite vai surgindo Adormeço pensando em você Se vai, se vai, como a noite vai caindo Vou aqui, me consumindo Esperando em cada amanhecer Quando você vier Desportando no horizonte Vou estar contra dois montes Esperando por você, por você Quando você chegar Se apontando no meu corpo Vou te andar feito louca Vou ter vida de prazer Com você Se vai, se vai A saudade e a paixão Vai ser como o coração Se camisa e desce nossa mão Se vai, se vai A saudade e a paixão Vai ser como o coração Se camisa e desce nossa mão Se vai, se vai Se vai, se vai Se vai caindo Vou te amar feito louca Vou terminar de prazer por você Se vai, se vai A saudade e a paixão Mas ficou nosso coração Se for desidência e nosso amor Se vai, se vai A saudade e a paixão Mas ficou nosso coração Se for desidência e nosso amor Se vai, se vai A saudade e a paixão Mas ficou nosso coração Se for desidência e nosso amor Se vai, se vai A saudade e a paixão Mas ficou nosso coração Se for desidência e nosso amor Só forró E dia 27 e 28 Vai na montagem lá E Martins Martins próximo dia 27 e 28 É a banda do momento Só forró Só forró Só forró Meu amor Você já fez tudo pra tentar me esquecer Você pegou, se seduziu E se perdeu E se perdeu no bar e vem Nessa paixão Nem teve pena Do seu pobre coração Mas sendo um baile Já teve som Os integrados E se desganchar Oh, 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 oh Não faz se enganar E se seduzir Se enfrentar Oh, oh, oh Meu amor Já foi cartomante Já foi cartomante E uma bola de cristal Em sua senta Consultou No telefone Foi do lado É o Z Nem tudo isso Que se esteve Esquecer Na letra Ah, você procurou De todas as formas O amor Não achou Não achou Da letra B Foi até o Z Você procurou E não achou O amor Meu amor Você já fez tudo pra tentar me esquecer Se pegou, se seduziu E se perdeu no bar e vem dessa paixão Nem teve pena Nem teve pena Do seu pobre coração Você vai ver Que eu vou conseguir Te pegar Do jeito E te ganhar Oh, oh, oh Não adianta Se enganar E se seduzir Se enganchar Oh, oh, oh Meu amor É Foi do baile da Bruxelas Eu te peguei do jeito E te ganhei E te ganhei É É É Foi do baile da Bruxelas Eu te peguei do jeito E te ganhei E E E Não adianta Se enganar Se enganar E se seduzir Se entregar Oh, oh, oh Meu amor E Ê Ê Ê Ê Ê Se chama Me conta Me diz Como para Sua vida Mas diz a verdade Com jeito Pra não Machucar Me engana Que sente Saudade Que ainda Não me Esqueceu Que Seu Amor Ainda Sou Eu Porque Essa Que eu Tinha Razão Que você Estava Errada Pois Faça Não me Esquece Outro Te faz Mais Feliz Engana Nos Conte A Verdade Sonhar É Melhor São A Palavra Não me Não me Enquanto Ou Ou Eu 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 nunca te perdi Deixei te amar Hoje e muito mais que antes Pelo menos um instante Quero ter você aqui Confessa que eu tinha razão E você estava errada Despaça, não diz que esse outro Te faz mais feliz Me engana, me esconde a verdade Sonhar é melhor que sofrer Desde ali me ajuda a viver Deixa eu pensar Que isso tudo é potencial Eu te tenho todo dia E eu nunca te perdi Deixei te amar Hoje e muito mais que antes Pelo menos um instante Quero ter você aqui Deixei te amar Hoje e muito mais que antes Deixei te amar Hoje e muito mais que antes Pelo menos um instante Quero ter você aqui Deixei te amar Hoje e muito mais que antes Pelo menos um instante Quero ter você aqui Deixei te amar Hoje e muito mais que antes Um instante Quero ter você aqui Está aparecida E tem pra dormir Mesmo em sol Passa de guerreiro a suicida É bando banhado de luar Tem a cura canca de salina Combina a briseira me surrar Com seu falso jeito de menina Ela cheira como o rosto de azucena Cuida no sol, adora a iracena Avelinha principal da colmeia O amor O perigo tá no tom, no tom, no tom, marrom O perigo tá no tom, no tom, no tom, marrom O perigo tá no tom, no tom, no tom, marrom Você só não brinca o seu amor Para conquistar uma mulher Tem que ter carinho, tem que ter jeitinho Tem que dar aquilo que ela quer Os desmandamentos do amor Para conquistar uma mulher Tem que ter carinho, tem que ter jeitinho Tem que dar aquilo que ela quer Primeiro tudo pra dançar com a praquera O seu olhar bem dentro do olho até lá O teu jeitinho de querer para dançar Você macia outra era sem chegar Seguei no passo de dar um barato, não Sua remédia vai pegando sua mão Desceria o meu cheiro, mas tendia o seu perfume Olhando as outras pra ela sempre se unir O quarto vai brincar no escurinho Ser um novo mau e é um chãozinho O que tu tem que ser, meu sapatinho Presta atenção no guardo, seja o mandamento Que ela não vai esquecer o seu momento E grita tosse sempre que ela gostou Na hora da água, chama de meu amor Sentindo o toque, ele fala de caixão Fala somente das coisas do coração Oitavo mandamento, fiz para jurar Diz que eu mandei a voz de lhe levar No novo você diz que vai voltar Diz que amanhã, vai ter afonar no décimo Deixa ele esperar Pois é Tem que ter carinho, tem que ter gentil Tem que dar aquilo que ela quer Mulhas mandamentos do amor Para conquistar uma mulher Tem que ter carinho, tem que ter gentil Tem que dar aquilo que ela quer Pois é Forró desse meu filho Você só voltou se não quiser Porque vontade é assim Bota tudo O melhor do forró Sa-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la Vem amor, eu fiquei no seu setor, não importa se eu sou onde for, só você comigo Se o tempo não passar, a dor não vai chegar, vai chegar Reblança de um segundo, reblança de um segundo E nunca vai acabar E amo demais, o pequenoás e mais, demais, forte E amo demais, o pequenoás e mais, demais, forte E amor demais, o pequenoas e mais, demais, Ai de mim, nem motivos sobra a minha dor Precisa passar do teu calor, menos mais sentido Vem amor, eu te quero seja como for Não importa seja onde for Só você comigo Se o tempo não passar A dor não vai chegar Vai chegar Lembranças de um segundo Lembranças de um segundo Que nunca vai acabar Te amo demais, eu te quero demais Demais 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 Te amo demais, eu te quero assim mais, demais Te amo demais, eu te quero assim mais, demais Te amo demais, eu te quero assim mais, demais Se o amor, se o amor demais, se o que é demais demais Maridos, eu vou descer Maridos, eu vou descer Desconhecido, eu tô de rapadura pra passar Se eu perder essa barriga, não me para Te levanto descansando, vai pra rua pra curar Maridos, eu vou descer Maridos, eu vou descer Desconhecido, eu tô de rapadura pra passar Se eu perder essa barriga, não me para Te levanto descansando, vai pra rua pra curar Mulher, eu vou descer na do teu marido Mulher, eu vou descer na do teu marido Isso não é hora de se desejar É madrugada, tá tudo pesado Tá dançando, tem na puta, é garrafa dura, tem na beira Cajá só tem no mar e o ciro só tem no mar Não quero nem saber, mas eu tenho que dar meu jeito Não quero nem saber, mas eu tenho que dar meu jeito Se eu não for ler, se eu tenho que dar meu jeito Mas o bebê pode não se cumprir Não quero nem saber, mas eu tenho que dar meu jeito Não quero nem saber, mas eu tenho que dar meu jeito Se eu não comer, se eu tenho que dar meu jeito Mas o bebê pode não se cumprir Mulher, eu vou descer na da ingredeira Mulher, eu vou descer na do teu carinhão Mas o cabra é quem é massa, tem que ter compreensão Fazer tudo o que ela manda e não deixa sem brigão Mulher, o chute é muito gringueira Mulher, o chute é doce da leão Acho que a releguinha, mas você tem que ter compreensão Fazer tudo o que ela manda e�cada não tem confusão Não quero nem saber, mas eu tenho que dar um acceito Não quero nem saber, mas eu tenho que dar um acceito Se eu no começo me indica um dobro O seu bebê vai no ar, se porra Eu quero nem saber, você tem que dar um acceito Se eu no começo me indica um dobro O nosso bebê pode nascer com defeito, viu? Mulher, buchudo, é coisa em grequeira Mulher, buchudo, é nosso pra leão Nosso cabra guia, mas eu sei quem tem compreensão Fazer tudo que ela manda, eu não deixo esse embrião Mulher, buchudo, é muito grecheira Mulher, buchudo, é nosso pra leão Nosso cabra guia, mas eu sei quem tem compreensão Fazer tudo que ela manda, eu quero dar nossa confusão Não quero nem saber, mas eu sei quem não sei Se eu não comer, eu sou cirurgitada O nosso bebê pode nascer com defeito Não quero nem saber, mas eu sei quem não sei Não quero nem saber, mas eu sei quem não sei Se eu não comer, eu sou cirurgitada Quando você beber, pode nascer com o fim Não quero nem saber, mas eu tenho que dar um jeito Se eu não comer, eu se queria cantar Quando você beber, pode nascer com o fim Não quero nem saber, mas eu tenho que dar um jeito Se eu não comer, eu se queria cantar Quando você beber, pode nascer com o fim Vamos lá! Atenção, muita atenção Revenuto, a sua esposa está passando mal Está precisando em sua presença urgente Em dia 27 e 28 Para montagem na cidade de Martins, todo mundo lá Tem muito mais forró pra você Dia 27 e 28 Montagem lá em Martins, todo mundo lá Quando tu balanças, dá a honra na minha pança Quando tu balanças, dá a honra na minha pança Quando tu balanças, dá a honra na minha pança Quando tu balanças, dá a honra na minha pança Madrugada então, de pó no gemendo Por eu subindo e o suor descendo E não tava desotada, não querendo E eu trabalhando, eu tinha que fazer Quando tu balanças, dá a honra na minha pança Quando tu balanças, dá a honra na minha pança Quando tu balanças, dá a honra na minha pança Quando tu balanças, dá a honra na minha pança A barra que abriu naquele chão Tava desquedando, mas me sentia fogo Só bateria, palmas e pernas puxadas Toda minha filha e desça pesada Quando tu balanças, dá a honra na minha pança Quando tu balanças, dá a honra na minha pança Quando tu balanças, dá a honra na minha pança Quando tu balanças, dá a honra na minha pança Vem se amegar comigo, vem Eita, porra o pai que é, vai Viva Santatóis Quando tu balança, dá uma mão na minha boca Quando tu balanças, dá uma mão na minha boca Quando tu balanças, dá uma mão na minha boca Quando tu balanças, dá uma mão na minha boca Madrugada entrando e o pão lhe gemendo Poeira seguindo e o suor descendo Vindo pra madrugada, se eu tava querendo E eu trabalhando e eu te dizendo Quando tu balança, dá uma maniata Se eu não te balança, dá uma maniata Se eu não te balança, dá uma maniata Se eu não te balança, dá uma maniata A barra que abondeu naquele jogo Eu tava descartando, eu não me sinto de fogo Como a tia, com a superna pensada Como o pinho vira em sua pintada Quando tu balança, dá uma maniata Se eu não te balança, dá uma maniata Se eu não te balança, dá uma maniata Se eu não te balança, dá uma maniata Eita, seu nego, tá filmando tudo Isso aí, um abraço pra vocês aí Legal É paixão legal Quando tu balança, dá uma maniata Quando tu balança, dá uma onda na minha pança Quando tu balança, dá uma onda na minha pança Não quero saber o que vão dizer Se eu quiser contar meu tempo com você Vou querer salvar de mim Pelas vezes que chorei, tomei, sem ser a nada Onde nós somos, eu já sou fracassado Comecei a ser o teu perdão Ninguém pode reager com a força da paixão Amor, sentimento e coração Se o teu amor é meu castigo Vou encarar esse perigo Viver sem você eu não consigo Se nasci pra sofrer, melhor consigo Se o teu amor é meu castigo Vou encarar esse perigo Viver sem você eu não consigo Se nasci pra sofrer, melhor consigo Não quero saber o que vão dizer Não quero saber o que vão dizer Pelas vezes que chorei, tomei, sem ser a nada Onde nós somos, eu já sou fracassado Onde nós somos, eu já sou fracassado Comecei a ser o teu perdão Se nasci pra sofrer, melhor consigo Se o teu amor é meu castigo Viver sem você eu não consigo Se nasci pra sofrer, melhor consigo Se o teu amor é meu castigo Vou encarar esse perigo Viver sem você eu não consigo Se nasci pra sofrer, melhor consigo Não quero saber